Governador Valadares divulgou o primeiro mapeamento do ecossistema de inovação e tem como objetivo identificar empresas e instituições de ensino voltadas para a área do segmento inovador na cidade. O estudo feito em Governador Valadares engloba empresas de vários setores, instituições de ensino e governo local. Esta entidade faz parte do mapeamento e as inovações são voltadas para o segmento industrial. O supervisor técnico explica o que significa para a instituição. A inovação é um papel importante na vida profissional dos nossos alunos aqui no Senai de Valadares. Por quê? É uma coisa comum nas indústrias locais, porque a inovação é necessária hoje para que o aluno saia aqui do Senai com esse perfil de inovação, com esse entendimento de inovação para que ele possa desenvolver trabalhos de inovação dentro das indústrias. Essa é uma impressora 3D. Por meio dela, os alunos desenvolvem projetos para atender a indústria. Além de ser mais acessível aqui para a gente, a gente faz os objetos como, por exemplo, a nossa turma de eletroelecronica precisou fazer alguns moldes, uma maquete, a gente aproveitou para fazer os moldes dos móveis da casa, todos dentro já na impressora. Com a impressora 3D, os alunos conseguem modelar diversos objetos com a criação do zero. Então, começa com a modelagem pelo computador. Qualquer aluno de todos os cursos consegue fazer em um programa 3D vários objetos. E esses objetos, eles são transformados através da plataforma da impressora em uma comunicação que a impressora consegue entender. Como que funciona? Cada objeto, ele é fatiado em várias camadas. Então, a impressora entende dessa forma e ela começa a depositar o material no formato específico que cada objeto tem nas três dimensões. Então, dessa forma, os alunos conseguem esbanjar na criatividade, criar realmente do zero peças que somente eles têm ali na mente. Este outro equipamento é uma máquina de corte a laser. A função dela é programar corte ou gravação de palavras e vários objetos. Sérgio destacou qual a importância do processo de inovação para os alunos. A expectativa é criar essa cultura mesmo, essa cultura de inovação, para que nossos alunos possam, a cada dia, desenvolver trabalhos referentes à inovação industrial para esse desenvolvimento da indústria local. A secretária de desenvolvimento, Beatriz de Almeida, explica como foram os processos para o mapeamento do ecossistema de inovação. Esse mapeamento é um estudo completo do que nós temos de instituições, de apoio à inovação, empresas também, poder público, esse tripé, empresas, universidades, poder público. Quem são essas instituições, como elas atuam em relação à inovação em Governador Valadades? A gente quer, na verdade, que esse polo de inovação, de tecnologia, que está surgindo aqui, que está sendo fortalecido aqui, que ele seja um vetor para o desenvolvimento, não só do município, mas da região. E que todo mundo da região também, que tenha uma ideia inovadora, que tenha um projeto inovador, encontre aqui, que é o município polo, as bases do apoio para que esses negócios floresçam, para que a gente possa impactar positivamente também toda a região. E para conferir o mapeamento do ecossistema de inovação completo, é só acessar o site da Prefeitura de Governador Valadades, que é valadares.mg.gov.br, e o Instagram, arroba Prefeitura de Valadades. Ou, se preferir, uma mensagem pode ser enviada para o WhatsApp da Secretaria de Desenvolvimento, 33 3271 5010.